Hoje é um dia muito especial aqui para a agência, esse crédito aqui. Estamos aqui com a ganhadora do prêmio da campanha O Pouco Sim, fazendo a entrega do cheque de mil reais. Para a ganhadora, Vitória Marielle, parabéns. Muito obrigada, Ana. Colaboradora Carla vai falar um pouquinho sobre o regulamento da campanha e de como que funciona. A campanha ainda está vigente, ela vai até o final do ano, né? A cada 100 reais depositado na poupança, você ganha um cupom. A cada programação de 250 reais mensais, você ganha 4 cupons. A cada programação de 850 reais, você ganha 8 cupons. São sorteios de mil reais semanais e ao final do ano são dois sorteios de 100 mil reais cada. Campanha O Pouco Sim, venha participar com a gente!